Alô, pessoal! Alô, pessoal! Vamos nessa! Todo mundo chegando para se atualizar das informações do Internacional. Esse é o Canal dos Colorados, o canal que você vai se inscrever agora. Se não se inscreveu, compartilhar com os amigos. Aperta a notificação aí, sempre dá joinha. Estou pedindo para ti, tá? Para reforçar esse canal. O próprio YouTube reforça o canal quando vem o engajamento, comenta bastante também. Esse canal está voando, é o Canal dos Colorados. Chegando! Hora da atualização das principais informações do Internacional, porque já é hora do Top 5! Você não faz ideia de quantas vezes eu saio na rua e alguém grita lá no top 5! Beleza! Tradição é tradição. Baldacinho é tradição! Vamos nessa! Primeiro assunto. O Internacional pode ter uma modificação no time e deve ter uma modificação no time para o confronto contra o Flamengo amanhã. Essa modificação é a entrada de Nonato no meio campo e a saída de Wellington Silva. Jogo fora contra o Flamengo. Esta é a tendência. Não há confirmação oficial ainda, mas isso deve acabar acontecendo. O Internacional teria aí uma modificação com um jogador a mais com capacidade de condução de bola no meio campo e menos um jogador agudo. O Nonato faria, às vezes, do meio a armadora. Que é uma coisa que tem feito muita falta no time do Internacional, fez muita falta nos dois últimos jogos. Fez falta na decisão da Copa do Brasil e fez falta no final de semana contra a Chapecoense. A questão é, o Nonato pode fazer a articulação? Ele é um condutor de bola, ele não é um meio armador. Também não é um volante, mas não é um meio armador. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, a confirmar a presença do Nonato. E aí, o time do Internacional ficaria da seguinte forma. Goleiro Lomba, na lateral direita, o Bruno. Moledo e Cuesta na zaga. E o Endel na lateral esquerda. No meio campo, o Lindoso. Patrick e Edenilson. O Nonato fazendo a meia. Talvez até revezando com o Patrick essa ideia. Não sei como vai funcionar. E depois, o Nico Lopes e o Guerreiro. Lembrando, o D'Alessandro está machucado. Não estivesse. Ele, D'Alessandro, estaria em campo. O terceiro assunto que eu vou falar com vocês é a renovação de contrato do Rodrigo Caetano. O melhor diretor executivo do futebol brasileiro. O homem que está ajudando a reformular o departamento de futebol do Internacional. Para mim, uma das principais contratações da gestão Marcelo Medeiros. Eu disse isso. E ele está fazendo um belo trabalho. Não é porque o Inter não ganhou a Copa do Brasil que ele não está fazendo um belo trabalho. Em algum momento, as pessoas confundem. Começam a achar que tudo deu errado o tempo todo. Baita trabalho do Rodrigo Caetano. É um cara que não só no futebol profissional tem tratado da transição. Ele fez algumas reformulações na base do Internacional também. E a função dele é significativa. Ele está fazendo um belíssimo trabalho. Disputado a tapa por clubes brasileiros. O Atlético Mineiro fez uma proposta milionária para ele no começo do ano. E ele decidiu ficar no Internacional. Graças a Deus a renovação agora até o final de 2020. Eu digo para vocês. A renovação do Rodrigo Caetano é como se estivesse renovando com um bom jogador do time titular. Para mim tem a mesma importância. Tem gente que pensa que porque é dirigente não interessa. Não interessa. Interessa muito. Então o Rodrigo Caetano fica no Internacional. Um outro assunto que surgiu hoje e a galera ficou apavorada. Porque o Esporte Recife quer o Heitor. O lateral direito. O Esporte Recife alguém brincou hoje que o Esporte Recife utiliza mais jogadores da base do Inter do que o Inter. Não é bem assim. Mas o Esporte Recife leva sim muitos jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Internacional. E o não estão sendo aproveitados e eu coloco muito entre aspas. Qual é a política do Internacional? Que para mim é a política correta. O Internacional sobe o menino da base. O menino tem tempo de ambientação nos profissionais. Se mostra que ainda não está pronto o Odaí não gosta de comer e dormir nos profissionais. Ele não deixa um guri só por estar nos profissionais. Ou ele começa a brigar por titularidade no time ou ele volta para a base ou ele é emprestado. Como acontece em várias oportunidades. O Juan Alano está jogando muito lá no Curitiba. Aliás, esse guri está voltando o ano que vem e esse é meio armador. Esse é meio armador. Está arrebentando no Curitiba o Juan Alano. O próprio Esporte já levou o Charles levou muitos jogadores no Inter. Tentar o Heitor. Não vai o Heitor. Porque o Heitor é um jogador que briga por titularidade no Internacional. O Heitor está pronto. O Heitor joga muito. O Heitor não vai ser emprestado. O Heitor vai ficar no Internacional. Vamos deixar isso bem claro bem claro para a galera. Bom, por fim eu quero falar sobre a estratégia de jogo amanhã contra o Flamengo. Gente, o Flamengo é um grande time do futebol brasileiro. Talvez o melhor. Talvez o melhor. Para mim, o grande candidato ao título da Libertadores da América. Possivelmente o melhor time brasileiro neste momento. Que do meio para frente é fabuloso. E é onde eles fazem a diferença. O Internacional não pode tê-los permanentemente no seu campo. Foi um pecado que cometeu quando enfrentou o Flamengo na Libertadores lá. Até o Inter controlava bem o jogo. Só que quando tu está permanentemente com um time de tanta qualidade do teu campo é um vacilo que tu dê que os caras matam o jogo. O Inter deu dois vacilos o jogo inteiro. Tomou dois gols contra o Flamengo e lá praticamente morreu na Libertadores. Então o Internacional tem que evitar isso. O Internacional tem que ter uma postura de linhas mais avançadas de marcação e evitar o Flamengo permanentemente no seu campo. Tem que ter uma saída rápida. Claro que o Flamengo vai ser proponente do jogo. mas o Internacional tem que ter cuidados especiais em relação a isso porque nós precisamos vencer esse jogo. Porque se a gente vence o Flamengo a gente se habilita de vez a brigar pelo título brasileiro porque diminui para seis pontos a diferença. O Flamengo tem Libertadores da América agora em outubro. Fase decisiva. Vai se jogar de cabeça na competição. E aí fica bem bom para brigar por esse título. Tá bom galera? Um abraço para vocês. Até mais!